Olá, boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Força Nacional de Segurança chega a Manaus para reforçar a vigilância nos presídios. Mais seis estados estão na fila para receber as tropas federais. Mulheres brasileiras viajam mais sozinhas do que os homens. O país é um dos líderes do mundo entre as nações em que elas dispensam companhia na hora de pegar estrada. O preço do álcool combustível segue em disparada e nem no interior de São Paulo, o maior produtor do país, o consumidor encontra vantagem sobre a gasolina. Mais da metade das mulheres em idade fértil evita a gravidez em algumas regiões brasileiras por medo da zika. Vale adiar o sonho de ser mãe por causa da doença? Os médicos explicam. Na festa dos melhores do mundo da FIFA brasileiro Falcão, o ícone do futsal recebe prêmio pela carreira espetacular. Liberdade de expressão ou discurso de ódio? Onde termina um e começa o outro? Com as redes sociais, o preconceito encontra terreno fértil para se espalhar, escondido atrás da desculpa de ser só uma opinião. A gente começa falando de mulheres que viajam sozinhas. No Brasil, elas viajam mais sozinhas do que os homens. O país, aliás, é um dos líderes do mundo entre as nações em que elas dispensam companhia na hora de pegar a estrada. E para quem acha que vai se sentir solitário ou vulnerável, a história pode ser bem diferente. Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Índia. Jéssica já viajou por esses e outros países do jeito que mais gosta. Sozinha. Você descobrir que você é capaz de coisas que você nem sabia que era, como resolver problemas e fazer amizades. Eu acho que se descobrir também. Para mim, é um processo de aprendizado e de conhecimento mesmo. Ela faz parte de uma onda de mulheres que dispensam companhia na hora de viajar. O maior número de aventureiras está concentrado no Japão, Taiwan, China, Rússia e Brasil. Aqui, aliás, elas são mais independentes no quesito viagem que eles. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo em dezembro do ano passado mostrou que 14% das mulheres pretendiam viajar sozinhas contra 8% de intenção entre os homens. E para incentivá-las ainda mais, Gaia escreveu este livro com experiências e dicas. No momento que você decidiu que você vai fazer uma viagem, seja para onde for, o principal é sempre se informar muito sobre o lugar que você está indo. É bom começar com viagens curtas para ir se acostumando e informe o roteiro da viagem para as pessoas próximas. Se você estiver em um lugar que você está se sentindo vulnerável, você sente que está em uma situação estranha, procurar sempre estar perto de outras mulheres, porque as mulheres se ajudam. E se seu medo é ficar o tempo todo sozinha, um albergue pode ser a solução. Você pode começar a viagem só, mas no fim dela eu tenho certeza que você vai ter bons e muitos amigos aí para levar para a vida. Com certeza. Termina hoje o prazo para os pedidos de transferência de estudantes na rede estadual de São Paulo. A repórter Adriana Cimino tem as informações para a gente ao vivo para saber quem ainda pode pedir essa mudança. Boa tarde, Adriana. Oi, Gabriela. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Para fazer essa solicitação, é preciso comparecer a qualquer escola da rede estadual até às 5 horas da tarde. E não precisa ser necessariamente a escola onde o aluno está matriculado ou para onde ele quer ir. Qualquer escola serve para fazer a solicitação. A gente vai conversar agora com a Andréia Greco, que é diretora do departamento de matrículas. Andréia, quem vier aqui para fazer esse pedido de transferência, precisa trazer o quê? Boa tarde. Boa tarde. Ele tem que trazer certidão de nascimento, comprovante de endereço e se for um aluno menor, ele tem que vir acompanhado de um pai ou responsável. E normalmente essas solicitações são atendidas? Bom, se for transferência por endereço, sim. E se for por preferência, ele vai, se existir vaga, ele vai ser atendido. Ah, ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, só para lembrar, o prazo termina hoje, às 5 horas da tarde. Os resultados, as respostas começam a ser divulgadas a partir do dia 18 de janeiro. As aulas começam em 2 de fevereiro e para quem perder o prazo ou mudar de endereço até o dia 2 de fevereiro, pode voltar, aliás, pode fazer o primeiro pedido no dia 2 de fevereiro, que é quando começam as aulas, Gabriel. Ok, Adriana, obrigada pelas informações. A gente vai agora com uma dica cultural. Tem muita gente que passa pela Avenida Paulista todo dia ou com frequência, mas nunca entrou no MASP, um dos museus mais bonitos da cidade, o principal deles. Mas em janeiro dá para resolver esse problema, viu? Esse mês ele vai ficar aberto todos os dias, não é isso, Laís Duarte? Sim, Gabi, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Vai funcionar todo santo dia durante o mês de janeiro, sempre de 10 da manhã até as 6 da tarde, a exceção é quinta-feira, que ele fica com o horário um pouquinho maior até as 8 da noite funcionando. E olha quanta gente resolveu aproveitar esses dias de férias no MASP, até porque hoje é terça-feira. E a entrada no MASP às terças-feiras é de graça. Eu vou conversar agora com o Tomás Toledo, que é curador aqui do museu. Boa tarde, Tomás. Além de passear por esse museu, que já é lindo, o que dá para a gente ver? Quais os destaques das exposições? Bom, em janeiro nós estamos com os nossos 6 espaços expositivos ocupados com mostras. Aqui no primeiro andar a gente tem um recorte do acervo do museu, com obras do Renoir, Van Gogh, Cezanne, Portinari, de Cavalcante, todas expostas, os cavaletes ali na Bobarde. No primeiro andar a gente tem a mostra Mão do Povo Brasileiro, que se encerra no dia 22 de janeiro, junto com a mostra do vídeo da Ligia Pape. Já no primeiro subsolo do museu a gente tem duas mostras de artistas contemporâneos, do Tiago Nório e do Jônatas de Andrade. E no segundo subsolo a gente está mostrando que acabou de inaugurar, na verdade, a exposição monográfica do Agostinho Batista de Freita, com grandes vistas da cidade de São Paulo, um artista pouco reconhecido, que agora está com uma grande mostra no museu. Ok, muito obrigada pela participação. Olha só, o ingresso que está R$ 30,00, estudantes e idosos pagam meia, Gabi. Ok, Laís, obrigada, boa dica. Preste atenção nessa reportagem que o assunto é importante. Com as redes sociais o preconceito encontrou um terreno fértil para se espalhar, fica cada vez mais forte por meio do anonimato, aliás, atrás do anonimato da internet e da desculpa de ser só uma opinião. Saber quando a liberdade de expressão vira discurso de ódio é fundamental. Ameaças, difamação, preconceito, mesmo que feitos em um comentário na internet, são crimes previstos no Código Penal brasileiro. Basta não gostar da cor da pele, do gênero, da idade, para ofender uma pessoa? No ano passado, um monitoramento de três meses analisou quase 400 mil posts e comentários feitos por internautas brasileiros em redes sociais e portais de notícias. Foram encontrados dez tipos de intolerâncias mais comuns. A política teve a maior incidência, com quase 220 mil menções, mais de quatro vezes superior à misoginia que aparece em segundo lugar. Toda vez que a gente é complacente com esse estado de agressão, nós estamos, na verdade, colaborando com ele. E a gente contribui quando a gente aceita isso. Afinal, foi o meu tio, foi o meu primo na minha família, foi no grupo do WhatsApp. Se nós formos nos tratar com essa maneira, onde o ideal é destruir o outro, o diferente, nós vamos ter um mundo opaco, cinza, totalitário e violento. Quem é exposto na internet deve preservar a prova, salvar a imagem com a ofensa e, sempre que possível, procurar um cartório para fazer uma ata notarial, que funciona como uma autenticação da imagem. Imprima e leve a qualquer delegacia para fazer uma denúncia formal. Para quem comete crime de injúria ou difamação na internet ou fora dela, a pena é de um mês a um ano de prisão e multa. Em caso de discriminação racial, a pena é de até três anos. Esses crimes são considerados de menor potencial ofensivo e, muitas vezes, as penas são convertidas em medidas alternativas. Mas, quando a ofensa está exposta na internet, vista por milhões de pessoas, é comum os juízes aplicarem punições mais duras. O que a gente vê hoje, essa disseminação de discurso de ódio, de ofensas pela internet, talvez seja justamente porque a gente ainda não tem a cultura de levar isso até o fim no âmbito offline. E o que acontece? Isso já era uma cultura de que na internet todo mundo é livre, um pensamento falso de que na internet todo mundo é livre para ofender todos e tudo, porque não tem uma repercussão penal ou civil dali para frente. É preciso não achar bonito isso, é preciso denunciar isso, é preciso que os professores falem disso para os seus alunos, é preciso discutir que a diversidade é um dos valores mais importantes para manter uma democracia. Uma pesquisa internacional mostrou que em algumas regiões do Brasil, mais da metade das mulheres em idade fértil evita a gravidez por medo da zika. Será que essa atitude drástica de adiar o sonho de ser mãe tem realmente razão de ser? A gente foi saber. O sapatinho, o babador, já deu para perceber o sonho da Ana Luíza. Estava tudo planejado para a gravidez, mas ela decidiu adiar o desejo por causa de um mosquitinho. Eu decidi adiar por causa desse surto que a gente teve da zika e eu acho que quando a gente sonha em ser mãe, tudo que a gente quer é que o nosso filho, o nosso bebê, nasça com muita saúde. Uma pesquisa internacional mostra que junto com a Ana Luíza, 56% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva estão adiando a gravidez por causa da epidemia de zika vírus. Mas será que este medo tem razão de ser? Na verdade, não tem tanta razão de ser assim, não. O que mais nos preocupa são as mulheres que adiam mais os planos de gravidez e depois vão ter dificuldades para engravidar. O Brasil, país mais afetado pelo zika, contabiliza 2 mil casos de microcefalia potencialmente ligados ao vírus. Ou seja, ainda são hipóteses. Não está definitivamente comprovado de que o zika vírus é causa de microcefalia na gravidez. Agora, os cuidados contra a contaminação pelo zika vírus devem ser mantidos, como as mulheres e os homens mantêm, contra dengue, contra pernilongo, contra chikungunya, ou seja, evitar água parada. Pode usar um repelente, pode usar um ventilador para afastar a aproximação do mosquito, usar ar-condicionado que deixa ele no ambiente ruim para sobrevoar. E isso é importante independente de zika vírus. Ainda assim, se o receio da mulher prevalecer, uma opção é o congelamento de óvulos. Um casal que esteja com uma preocupação muito grande, poderia ser feito esse congelamento, no sentido de ver como as coisas vão caminhar. Mas a orientação mais comum realmente é de tomar os cuidados, e não simplesmente postergar uma gestação. E a Ana Luíza agora já se decidiu. Não vou adiar mais, mas eu vou tomar todas as providências, né? Eu vou me proteger com repelente, eu vou colocar a tela no meu apartamento. O que eu puder fazer para proteger o meu filho, eu vou fazer. E eu não vou desistir de ser mãe. O Ministério da Saúde informa que considera que a gravidez é uma decisão pessoal da mulher, junto com a família, mas que também deve ser discutida com o médico. Também devem ser tomadas todas as medidas para evitar a exposição ao mosquito Aedes aegypti. Outras notícias nacionais, a Força Nacional de Segurança chegou hoje cedo a Manaus, levando 100 militares para reforçar o policiamento dos presídios. A medida faz parte de um acordo entre o governo federal e sete estados que solicitaram apoio na segurança pública. Além do Amazonas, também vão receber tropas o Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. No total, 700 agentes serão deslocados para conter a crise nos presídios. Eles vão auxiliar as polícias locais em ações de patrulhamento, barreiras, captura de fugitivos e escolta de presos. A mineradora Samarco, junto com as controladoras Vale e BHP, solicitou pela segunda vez um novo prazo para quitar a multa de R$ 1,2 bilhão pelo maior desastre ambiental do país. O rompimento da barragem na região de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em 2015. A tragédia deixou 19 mortos e um rastro de destruição. O prazo inicial dado pela Justiça era 9 de dezembro. Agora, o pagamento foi transferido para o próximo dia 19. Alta da gasolina e exportação de açúcar tornam quase impossível encontrar vantagem para abastecer com álcool combustível no país. Os preços sobem sem parar há mais de um mês. Em alguns estados, como Pará, Roraima e Tocantins, o álcool quase chega a alcançar o preço da gasolina. Mesmo em Ribeirão Preto, o maior produtor brasileiro, em alguns postos os preços chegam perto dos R$ 3. Em média, os consumidores de São Paulo e de Mato Grosso ainda pagam os menores preços do país, por volta de R$ 2,70 o litro. Segundo os distribuidores, o álcool subiu muito porque as usinas preferem fabricar mais açúcar, produto que tem os preços em alta no mercado internacional e oferece margem de lucro maior. Municípios paulistas vão receber verba federal para serviços de saúde. A repórter Lilian Coelho tem as informações. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo paulista, onde nesse momento acontece o encontro do ministro da Saúde, Ricardo Barros, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diversos gestores da saúde e também prefeitos de vários municípios. Nesse momento, olha, o evento começou faz muito pouco tempo e o ministro está anunciando essa liberação de recursos para esses municípios que estavam realizando serviços sem a contrapartida federal. São pouco mais de R$ 774 milhões para todo o Estado, desse total R$ 539 milhões para emendas parlamentares e R$ 234 milhões para serviços de saúde. O ministro também anunciou a renovação da frota de ambulâncias do SAMU em todo o país e o Estado de São Paulo receberá 81. Essa cerimônia de entrega da frota de ambulâncias, das 81 ambulâncias para todo o Estado, vai acontecer daqui a pouquinho, às 3 da tarde, em frente à Prefeitura de São Paulo, no centro da capital paulista. É com você, Gabi. Obrigada, Lilian, pelas informações. Quem busca o primeiro emprego, precisa de capacitação ou quer mudar de área ou ainda quer se aprimorar no que já trabalha? Boa notícia, uma universidade aqui na Grande São Paulo está com inscrições abertas para mais de 270 cursos rápidos e gratuitos. São 10 mil vagas em cursos nas áreas de gastronomia, criação de marcas, desenvolvimento de aplicativos para celular, informática para terceira idade. Os cursos vão do dia 24 ao dia 31 de janeiro. Eu vou conversar com o Ricardo Marafon, que é vice-reitor daqui da Universidade de Guarulhos. Quem é que pode participar, Ricardo? Qualquer pessoa que tem interesse pode participar. Os cursos são livres, ministrados por nossos professores, especialistas, mestres e doutores em todas as áreas do conhecimento e não existe nenhum pré-requisito para inscrição. Como é que faz para se inscrever? Entra no nosso site, extensão.ung.br, escolhe o curso de seu interesse e faz sua inscrição. Ok, muito obrigada pela participação. Olha, para participar basta doar um quilo de alimento não perecível. Não perde essa oportunidade que a inscrição é até sexta-feira. A seguir, a Europa aumenta a alerta para refugiados por conta do frio. Sete países registram temperatura mais baixa em mais de um século. E mais, o brasileiro Falcão, ícone do futsal, recebe prêmio da FIFA pela carreira espetacular. A gente volta com as notícias internacionais, com temperaturas mais baixas em mais de um século. Uma onda de frio na Europa aumenta o drama dos refugiados. A gente vê também que a Justiça da Venezuela desautoriza o parlamento do país, mantém o presidente Nicolás Maduro no cargo. Os deputados tinham aprovado uma medida que o destituiria do cargo, mas o tribunal anulou essa decisão. O Tribunal Superior de Justiça Corte Máxima do país e alinhado ao chavismo desautorizou o legislativo e anunciou que a Assembleia Nacional não tem poder para decretar abandono de cargo como os deputados fizeram ontem. Os parlamentares aprovaram a medida sob a justificativa de que Maduro abandonou o povo venezuelano, levando o país a uma crise política e econômica. O governo promete endurecer o combate à oposição e deve anunciar hoje o que chamou de medidas anti-golpe que incluem um aumento do controle militar nos estados. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeia o genro para a Casa Branca. Jared Kushner será conselheiro oficial do presidente para assuntos comerciais ligados ao Oriente Médio. Um grupo de congressistas democratas pediu uma revisão da nomeação. Trump é acusado de nepotismo. Com onda de frio persistente, a Europa aumenta o alerta para refugiados. Além de pessoas em situação de rua, milhares de imigrantes que ainda aguardam análise de pedidos de asilo acampam em várias partes do continente. Estão expostos às temperaturas que chegam a 30 graus negativos em alguns países. A neve obrigou o fechamento de estradas, o tráfego fluvial está interrompido e voos são cancelados com frequência. Olha, para você ter uma ideia da força da onda de frio na Europa, sete países, Itália, Grécia, Polônia, República Tcheca, Bulgária, Albânia e Rússia registraram nessa semana as temperaturas mais baixas em mais de um século. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu, tudo bem? Tudo bem, Gabi, a gente fala das temperaturas, né? Mas para os extremos também, né? Nem tão frio, nem tão calor assim, quando ultrapassa completamente os limites, né? Complicado para o calor também, nem muito para o frio. O meio termo sempre é bom. Depois de dois dias de parada, Nossa Hora do Esporte agora fala de velocidade. Um programado, outro por causa da chuva. O maior rali do mundo, o rali Dakar, está de volta. Vamos ver. Quem levou a melhor nesse retorno foi justamente o líder da competição, o francês Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb chegou colado em seu companheiro e manteve-se muito próximo na briga pela liderança. A etapa de ontem foi mais uma vez influenciada pelas condições climáticas extremas desta região da Bolívia. Tempestades e fortes ventos castigaram o local nos últimos dias e o trajeto entre La Paz e Uyuni teve que ser alterado. Entre as motos, o britânico Sam Sunderland teve ótimo desempenho. Terminou no pelotão da frente e viu crescer a vantagem na ponta da classificação. A sétima etapa foi vencida pelo norte-americano Rick Brabeck, que completou o percurso entre La Paz e Uyuni em duas horas e dois minutos. Nos UTVs, os brasileiros Leandro Torres e Lourival Rodin administram a vantagem adquirida nas etapas iniciais e se mantém na liderança da categoria estreante neste ano. O trecho marcou o início da etapa maratona, na qual pilotos e navegadores não podem receber auxílio de mecânicos para revisar os veículos. Interessante que nessas categorias, UTV, que é uma categoria de estreia, a organização do Dakar não divulgou até agora nenhuma imagem, justamente para que a gente possa falar um pouco mais, não apenas por conta dos brasileiros, mas que se divulgue mais a categoria desses UTVs, que são Utility Task Vehicle, que são esses veículos como se fossem gaiolas, que a gente chama aqui no Brasil. Infelizmente, a gente só tem as imagens das assessorias. Ontem teve a entrega do prêmio Melhores do Ano, o prêmio The Best da FIFA. Vamos ver como é que foi. Começamos com a homenagem a um dos ícones do futsal mundial, o brasileiro Falcão. O craque recebeu o prêmio pela carreira espetacular. O prêmio Puskas pelo gol mais bonito de 2016 tinha a Marloni do Corinthians, por esse feito diante do Cobressal, a venezuelana Giannuska Rodrigues e o mais votado, o malaio Modfaiz Subi, do Pulau Pinang da Malásia. Um trerededo maravilhoso em cobrança de falta. A melhor jogadora foi novamente Carly Lloyd, do Houston Dash, superando a brasileira Marta, que já levou cinco vezes o prêmio. Entre os homens, nenhuma surpresa. Cristiano Ronaldo é a quarta conquista do gajo opaco. Messi ficou em segundo e o francês Griezmann em terceiro. Na seleção da FIFA, dois brasileiros laterais, Dani Alves, Dayuvi e Marcelo do Real Madrid, completam o time Neuer, Piquet, Sérgio Ramos, Modric, Toni Kroos, Iniesta, Messi, Soares e Cristiano Ronaldo. Para fechar, o prêmio da FIFA deu destaque ao Atlético Nacional da Colômbia, que enfrentaria a Chapecoense nas finais da Copa Sul-Americana, por ter renunciado à disputa o prêmio de Fair Play da FIFA de 2016. E olha, nessa terça-feira, de forma oficial, a FIFA votou a favor daquela decisão que inclui 16 novos times a partir da edição de 2026 do Mundial. Portanto, 48 seleções de países. De acordo com a entidade, a decisão do Conselho foi tomada de forma unânime e não houve voto dissidente. Vai entrar mais dinheiro para os cofres já da bilionária FIFA. Hora dos gols da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ver. O Botafogo não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e aplicou 3 a 0 para avançar a Copinha. Jordan, de cabeça, abriu o placar. Hickson ampliou e, no segundo tempo, Amilcar fechou o placar. Na terceira fase, agora o adversário do Glorioso será o Novo Horizontino, que eliminou o Sergipe. Nos pênaltis, grande atuação do goleiro João Vitor. Nas cobranças alternadas, Rodrigo, Bruno Santos e Rafael marcaram para o time de Novo Horizonte que fechou o placar em 7 a 6. O Náutico venceu o voto poranguense por 2 a 0 e garantiu vaga a próxima etapa. Os gols foram marcados por Eric e Haldine. O Timbu vai reencontrar o Mirassol, adversário da primeira fase, que venceu o Grêmio por 1 a 0. Gol de Riccieli. O Paranaclube goleou o Marília por 6 a 1 e Guga fez 1 a 0. Johnny, Paulo Bessa duas vezes e Rafael Portado, além de Alisson. O time vai enfrentar a Ponte Preta, que venceu a Penapolense pelos mesmos 6 a 1. O dono do show foi Yuri, que, depois de abrir o placar, marcou o terceiro da ponte, aproveitando o rebote e falha do goleiro Vinícius. E o vai e vem no mercado da bola, né? Felipe Melo já foi apresentado no Palmeiras e, por outro lado, o volante Gabriel, aquele que veio da base, está para ser apresentado no Corinthians. Não quero falar sobre esse assunto. Não quer falar sobre esse assunto? Não, não superei. Estou abaladíssima. Então, vamos embora, né? Não vai não, Gabriel. Para o Corinthians não, que isso? Podia ir para tanto time, né? O Palmeiras se gosta. Um bom volante, hein? Boa contratação. Finalmente, uma boa contratação no Corinthians, que só veio tranquilo até agora também. Valeu, Cadu. Até amanhã. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora tem JCDBAT, que hoje fala sobre as doenças causadas pelos mosquitos Aedes aegypti, a dengue, a zika, a chikungunya. Uma boa tarde para você. Até amanhã, o meio-dia. Tchau. Tchau.